O administrador do município de Aileu lançou esta quarta-feira a primeira pedra da construção do novo edifício da administração do posto administrativo de Lekidoi. O novo edifício da administração do posto administrativo de Lekidoi está a ser integrado no programa de desenvolvimento integrado do município PDIM. O administrador do município de Aileu, a Bela Conceição, disse que o programa tem como objetivo melhorar as condições de serviços de administração de Lekidoi. O líder pede desta forma à empresa responsável para garantir a qualidade da obra ao abrigo do contrato. Domingos Rodrigues, responsável da empresa Fitunfon, promete garantir a execução desta durante três meses. O edifício, com a medida de 12 vezes 25, será construído no suco de namo leço e contará com o financiamento de 128 mil dólares americanos. Tomé Fernandes, RTT Lei.